RKA4JL Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o gênero textual mitos. Você já ouviu falar desta palavra, mitos? Sabe o que significa mitologia? Por acaso, já assistiu algum filme ou alguma série que trata sobre a mitologia? Ou talvez até um livro, um jogo de videogame ou uma história em quadrinhos? Bom, para o vídeo de hoje, para que a gente compreenda esse gênero textual, para que a gente compreenda como funcionam os mitos, de onde eles vêm e para que eles servem, eu trouxe um texto de exemplo para que a gente consiga compreender melhor o assunto. O texto que eu trouxe é um mito que surgiu há muito tempo na Grécia Antiga. O seu nome é A Caixa de Pandora. Vamos ler este curto trecho que resume o mito A Caixa de Pandora e depois vamos tentar compreender algumas características dos mitos, de onde eles vêm, por que eles vêm, o que eles contam, enfim. Vamos primeiro conhecer essa história e depois passamos para o conteúdo da aula em si, tudo bem? O mito A Caixa de Pandora que eu trouxe para a gente começa desse jeito. Pandora recebeu uma caixa dos deuses e eles disseram que nela haviam presentes especiais, mas que ela não tinha permissão para abrir. Pandora tentava domar a sua curiosidade, mas não conseguiu se conter e abriu a caixa. De lá saíram todas as doenças e dificuldades do mundo que os deuses haviam escondido. Pandora então ficou com medo e tentou fechar a caixa o mais rápido possível, fechando dentro dela a esperança. Bom, o que você achou do mito da Caixa de Pandora? Existem muitos outros que você pode procurar por aí, que como eu disse, hoje em dia a gente consegue encontrar tanto em formatos de livros ou história em quadrinhos, como em formatos de filmes ou séries. Uma maneira de você se aprofundar mais nas histórias que você lê ou nos filmes que você assiste é comentando com seus amigos ou com seus familiares, conversando sobre o que você assistiu ou sobre o que você leu, apontando aquilo que você gostou ou aquilo que você não gostou. Dessa forma, você vai conseguir sempre saber aquilo que mais te interessa, aquilo que mais te atrai para uma leitura, podendo também compreender ainda melhor aquilo que você está lendo. A gente vai, então, passar para a próxima parte do vídeo para tentar compreender as diferentes características que fazem de um mito, um mito, e não outro tipo de narrativa, outro tipo de gênero textual. Bom, uma das primeiras características que sempre podemos encontrar nos mitos é que ele possui uma temática que revela a cultura e valores de diferentes povos. No caso da Caixa de Pandora, nós temos um mito grego, um mito que representa as crenças do povo grego antigo. Os mitos gregos contam a história de deuses, de heróis, semideuses e monstros, e tentavam transmitir respostas e explicações sobre o mundo. No caso do mito da Caixa de Pandora, ele tentava transmitir para a sociedade grega daquela época a origem das doenças e de todas as dificuldades do mundo, como se fossem uma punição dos deuses. Além disso, eu acho importante ressaltar também que os mitos gregos que temos hoje, que surgiram há muito tempo na Grécia Antiga, são um patrimônio da humanidade. Isso por serem muito importantes para a literatura e para a cultura mundial como um todo, já que os mitos gregos não eram apenas histórias que os gregos contavam entre si, mas uma maneira de compreender o mundo, de compreender a própria cultura e os próprios valores. Eram histórias contadas oralmente, na maioria das vezes, sem a necessidade de uma escrita, e que passava de geração para geração, criando assim uma tradição oral. Ou seja, as histórias que hoje nós temos muito facilmente em livros, em histórias, em quadrinhos, eram contadas e só chegaram até nós, hoje em dia, por conta da tradição oral, por conta do costume de se contar histórias transmitindo para cada geração. Um dos motivos destes mitos serem, na maioria das vezes, transmitidos através da oralidade, e não através da escrita, era que eles eram muito populares. Ou seja, eram histórias de toda uma população, uma população que, na época, não tinha a condição de saber ler e escrever vastamente. Assim, a tradição oral era muito mais presente entre as pessoas. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula, compreendido que os mitos gregos são um gênero textual que surgiu há muito tempo na Grécia Antiga e que revelam muito sobre os valores e a cultura daquela sociedade. A gente se encontra em uma próxima aula, tudo bem? Até lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!